Olá, meus queridos! Hoje é dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida. Que dia maravilhoso para nós brasileiros, que temos o privilégio e a honra de ter uma aparição de Nossa Senhora em nosso país. E uma aparição tão linda, de uma imagem da qual primeiro foi encontrada a cabeça, depois o corpo. E que os dois foram unidos e formaram certinho, exatamente, a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Agradecemos a ela, neste dia de hoje, por tão grande privilégio de ter a presença de Nossa Mãezinha no seio do nosso Brasil. E de ter esta imagem, até hoje, mais de 300 anos, lá no nosso Santuário de Aparecida, para que nós pudéssemos, para que nós possamos estar lá em visitação a ela. E alcançando muitas graças de Nossa Senhora Aparecida. Santa Terezinha era muito devota de Nossa Senhora, muito devota mesmo. E hoje a gente vai saber, né, por que que ela teve essa cura da depressão com Nossa Senhora. Então, eu vou ler aqui para vocês que Terezinha, ela ficou doente. Quando Paulina começa a repudiá-la, porque Paulina faz isso pelo bem dela. Para que ela não sofresse tanto com a partida dela para o Carmelo. Só que ela sofre demais. E ela fica doente. E ninguém sabia qual que era a doença dela. Hoje nós sabemos que era a depressão. Mas ela fica num estado, assim, né, de tristeza, de desânimo, de não querer conversar, de se isolar, de querer apenas ficar deitada no quarto, sem ninguém, sem conversar com as pessoas, não queria se alimentar direito. Todos os sintomas de uma depressão. Mas na época ninguém sabia o que que ela tinha. E ela fica doente. Ela adoece. E a cura dela acontece através de Nossa Senhora. Ela tem uma imagem, eles têm na casa deles, até hoje a imagem está lá. Uma imagem linda de Nossa Senhora. E eles, na tentativa de querer que Terezinha se curasse, e sem saber o que fazer, eles levam para o quarto dela essa imagem. E olha o que que ela nos conta. Tereza fica doente. Procura provocar atenções maternais na sua tia Guérin e na Irmã Maria, a quem chama incessantemente, mamã, mamã, reforçando-a a permanecer junto dela. No dia de Pentecostes, 13 de maio de 1883, sucedeu um fato que Tereza referiu. Maria saía ao jardim, deixando-me com Leônia, que lia junto à janela. Após alguns minutos, eu comecei a chamar quase baixinho. Mamã, mamã. Maria voltou para junto dela e pôs-se a rezar em voz alta, a Nossa Senhora, cuja estátua estava junto da cama. De repente, conta a Tereza, Nossa Senhora pareceu-me linda, tão linda que eu nunca vi nada tão lindo. O seu rosto respirava uma bondade e uma ternura inefáveis. Mas o que me penetrou até o fundo da alma foi o sorriso encantador de Nossa Senhora. Então todos os meus pesares desmaneceram-se. Duas grossas lágrimas jorraram de minhas pálpebras e me escorreram silenciosas pelas faces. Mas eram lágrimas de uma alegria sem mescla. Ah, pensava eu, Nossa Senhora me sorriu. Como sou feliz! Mas eu nunca o contarei a ninguém, porque então a minha felicidade desapareceria. Desta sorte, Nossa Senhora tornou-se a terceira mãe de Tereza. Mas com esta última, ela tinha a certeza de sempre poder contar. Olha que lindo, então. O que aconteceu? Ela estava triste demais. A sua mãe, a sua mãe carnal mesmo, Santa Zé, ele havia morrido. Ela teve a sua segunda mãe, que foi Paulina, mas Paulina a abandonou para ir para o Carmelo. E agora ela descobre a sua terceira mãe. Só que esta ela sabe, que jamais vai abandoná-la, que é Nossa Senhora. E o sorriso de Maria cura a Terezinha da depressão. É muito bonita essa passagem da vida dela. Eu quis compartilhar aqui com vocês, porque nós sabemos que tantas pessoas sofrem de depressão, assim como Terezinha. E que a oração, ela tem um poder muito grande sobre a depressão. E ela pode sim, nos alcançar a cura. Terezinha foi curada da depressão, pela oração, junto com Nossa Senhora, pelo sorriso de Maria. Hoje, a nossa frase que nos inspira, é uma frase linda, que ela nos fala sobre a Eucaristia, sobre Jesus Cristo, no Santíssimo Sacramento. Não é para ficar numa âmbula de ouro, que Jesus desce cada dia do céu. Mas, para encontrar um outro céu, o da nossa alma, onde ele encontra suas delícias. Quando o demônio não pode entrar, com o pecado, no santuário de uma alma, quer pelo menos que ela fique vazia, sem dor, e afastada da comunhão. Então, ela nos diz, que Jesus vem do céu. Não para ficar lá, no sacrário, numa âmbula de ouro, mas para ficar num outro céu, que é aqui dentro de nós. E o demônio, ele não quer que a gente se encontre com Jesus. Então, ele faz de tudo, para nos afastar da comunhão. É por isso, que nós temos que buscar, este encontro com Jesus Cristo, este encontro maravilhoso, de alma, de estar com Jesus, alimentando o nosso interior. e ela mesma tinha, né, uma devoção muito grande, pela Sagrada Eucaristia, porque ela sabia, que a pessoa de Jesus Cristo, feito pão vivo, descido do céu, que está ali, para nos alimentar, para estar gerando, esta vida nova, dentro de cada um de nós. É a nossa salvação, é o princípio da nossa salvação, e o princípio da nossa santidade. Então, busquemos, a exemplo de Teresinha, este encontro maravilhoso com o Cristo, e também este encontro com Maria, que a curou da depressão. Nós encerramos com uma oração final. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Oração de Santa Teresinha, para alcançar uma graça. Santa Teresinha do Menino Jesus, que na vossa curta existência, fostes um espelho de angélica pureza, de amor forte, e de tão generosa entrega, nas mãos de Deus. Santa das Rosas, trilhastes a pequena via da humildade, e da submissão à vontade de Deus. Ensinai-nos, ó Santa Mestra, doutora da Igreja, o caminho da santidade, que nasce da escuta da palavra de Deus, da realização das coisas simples, e sem importância, aos olhos do mundo. Nós vos pedimos que continueis a cumprir vossa promessa, de fazer chover rosas de graças e bênçãos sobre o mundo. Ansiamos por rosas, muitas rosas do vosso jardim. Repartir conosco as graças que recebeis de Deus Pai. Intercedei por nós junto a Ele. Por vossas preces, venha o Senhor, em socorro de nossas necessidades. Agora que gozais do prêmio de vossas virtudes, vou ver um olhar de compaixão sobre mim, que plenamente confio em vós. Fazei vossas as minhas intenções. Dizei por mim uma palavra, àquela Virgem Imaculada, de que fostes a florzinha privilegiada. A Rainha do Céu, que vos sorriu na manhã da vida, rogai a ela, que é tão poderosa sobre o coração de Jesus, que me obtenha a graça, porque nesta hora tanto o anseio. faça agora o seu pedido da sua graça para a Santa Teresia. E que a acompanhe de uma bênção, que me fortifique durante a vida, me defenda na hora da morte, e me leve à eternidade feliz. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós, Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto